Nesta propriedade de mil hectares, na zona rural do Distrito Federal, o Sr. Neuro produz soja, milho, feijão e trigo. 220 hectares são de plantio com irrigação e 780 de solo seco. Para costear essa produção, todo ano o Sr. Neuro pega empréstimo disponibilizado pelo governo. Só para a safra deste ano foram 700 mil reais. A gente já fez a compra dos insumos, então todo ano a gente pega o custeio agrícola. A gente vem fazendo correção de solo, rotação de culturas, busca-se sempre uma produção melhor. Seu Neuro garante que, por enquanto, o negócio está bom e as expectativas são positivas para a safra deste ano. Mas é preciso manter uma política de juros baixos. A gente tem que disponibilizar um valor muito alto a cada safra. Então, você ter o custeio disponibilizado, se possível, num juro menor, a gente consegue barganhar na hora da compra para conseguir comprar num valor menor, se possível. E o pedido por juros menores feito aí pelo seu Neuro foi atendido hoje. O governo federal anunciou taxas menores para a safra 2018-2019. Vão ser de 6% ao ano para os médios produtores, com renda bruta anual de até 2 milhões de reais. E de 7% ao ano para os demais produtores. São 194 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos do governo federal. Mais três obras do programa Agora é Avançar do governo federal foram entregues. Desta vez, em Cuiabá, capital de Mato Grosso. A cidade recebeu de volta, totalmente revitalizados, o Museu da Imagem e do Som e duas praças. A do Largo da Feirinha da Mandioca e a do Senhor dos Passos. O Museu da Imagem e do Som, conhecido como MISC, contou com recursos de 732 mil reais para readequação dos espaços internos, cobertura e pintura. O espaço pode ser utilizado para atividades sociais e culturais, além de local de pesquisa sobre a história de Cuiabá. Entregar um equipamento cultural como o MISC para a cidade de Cuiabá é de suma importância. É um equipamento que traz vida ao centro histórico e é tudo que a gente busca com intervenções desse tipo.